Feedback é uma palavra que causa arrepios em muita gente. E se você não tremeu diante de um ainda, provavelmente é porque não tem ideia do seu impacto sobre as pessoas, inclusive para quem fornece. Olá, queridos! Meu nome é Romulo Scholeva, autor do livro O Guia Tardil, que está disponível na Amazon. O link para ele está aqui embaixo, na descrição. Trago vídeos sobre desenvolvimento pessoal, profissional e humano aqui no endereço canal.guiatardil.com Além disso, você pode curtir esse episódio na sua plataforma de podcast preferida. Basta pesquisar pelo meu nome ou pelo termo O Guia Tardil. Se você gostar disso aqui, curte, compartilhe e comenta. Assim o canal cresce e poderei produzir conteúdo com cada vez mais qualidade para vocês. O feedback é uma ação temida pelo que ela representa para quem dá e recebe, principalmente se a razão dele existir for uma mudança, uma correção de rumo ou comportamental, o que frequentemente é associado a uma percepção negativa. Além disso, é muito frequente a associação do feedback com ameaças. É comum vermos feedback serem usados como armas de opressão ou comparação. Isso acontece porque ele é associado a falha, erros, julgamentos e muitas vezes ao conflito de identidades. Por outro lado, o feedback pode ser usado para melhorar aquilo que já funciona. O objetivo não é a perfeição, é apenas permitir a melhora constante. Mas, antes de prosseguir, quero colocar algumas coisas que normalmente não são levadas em consideração. Primeira, o feedback é repleto de julgamento. É impossível ter feedback sem julgamento. E para muita gente essa afirmação vai doer. Mas é um fato. Quem promove o feedback julgou quem vai receber, por mais evoluída que a pessoa se considere. Já quem recebe julga tanto a pessoa que emite quanto a validade do que é dito na sequência, diante da sua própria percepção. Não há como fugir disso. Por quê? Porque nós somos seres imperfeitos com as nossas próprias questões e somos cheios de emoções. A pessoa mais racional que você conhece não consegue separar totalmente emoções de pensamentos e decisões. Segundo, o processo de feedback passa por um pedido para exercê-lo e de uma aceitação em recebê-lo. Se você pretende fornecer um feedback e não está disposto a compreender o outro em seu contexto profissional, emocional e de vida, não siga em frente. Ou o feedback dado não será útil ou seguido, ou a questão não estar com quem recebe, está no emissor ou seja você. Feedback sem empatia e compreensão não funciona e não é feedback. É repreensão, vingança ou até o uso de alguém para atingir uma meta arbitrária e pessoal. Terceiro, Ah pô, eu não gosto do trabalho de fulano. O trabalho dele é uma porcaria. Como é que eu vou dar um feedback para essa pessoa? Não dê. Ou ele também não será um feedback. Será um exercício da sua frustração. Entenda suas próprias emoções pela pessoa. Não dá para focar no processo, na melhoria, no argumento se você não gosta de alguém. E nesse caso, o problema é seu, não de alguém. Ah, mas fulano é assim, o assado. Não importa. A emoção e a reação são suas. No calor de um debate, onde as emoções como a raiva e o medo estão afloradas por qualquer motivo, nenhum feedback será útil, válido ou terá resultados positivos. O julgamento será a pauta principal e o resultado um afastamento. Quem dá, oprime e quem recebe, se defende. Por mais que o julgamento seja inevitável, pergunte-se, qual é o resultado esperado? Por que partimos do princípio ingênuo de que uma crítica ou dar uma porrada é a forma mais adequada de obter o resultado desejado? Se o objetivo do feedback é obter uma mudança positiva, estamos falando de argumentação e convencimento. Para que ele ocorra, é necessário incentivar a abertura e a comunicação. Estudos indicam que a instituição do medo como artifício de mudança é muito menos efetiva para o convencimento do que o acolhimento. O medo e a ameaça provocam uma reação instintiva de sobrevivência e fechamento, mas dificilmente fazem alguém mudar de opinião. Se a intenção é provocar movimento, medo e ameaça podem funcionar inicialmente, mas não incentivarão a mudança comportamental duradoura e ainda corre-se o risco do medo e da ameaça serem consideradas tão grandes que causem a paralisação. Muitas vezes, mais até do que admitimos, reconhecer as boas características de alguém é mais do que razão não só para mudar o comportamento da pessoa, como deixar de efeito colateral a motivação e o bem-estar. Para aqueles que acreditam que apenas o resultado importa, essa é uma importante questão a considerar. Então, qual a forma de obter o resultado desejado de um feedback? Eu não acho que exista uma forma. Nós somos pessoas diferentes e tudo parte de ter empatia para reconhecer essas diferenças, principalmente as emocionais. Em geral, eu gosto da ideia de associar qualidades e recursos à identidade e às mudanças necessárias a características transitórias. Isso é bem mais fácil de fazer do que você imagina. Primeiro, perceba as qualidades que a pessoa tem como recursos que ela pode usar. Pense naquelas qualidades que ela possui para corrigir o que precisa ser corrigido. A minha sugestão é que essas características sejam associadas à identidade de quem recebe o feedback. E a forma mais fácil de fazer isso é afirmar que a pessoa é a qualidade. Você é proativo, pontual, resiliente, comprometido, paciente, comunicativo, empático. Enfim, a qualidade associada à identidade. E a chave aqui é a afirmação. Você é. Segundo, tudo aquilo que necessita de ajuste ou correção pode ser associado a algo passageiro. Se há necessidade de comprometimento, dedicação, pontualidade ou qualquer outra característica ou comportamento, deixe claro que a suposta deficiência é algo momentâneo, desde quando você percebeu a questão e que o fator que precisa de ajuste é algo passageiro. Já a chave aqui é você está. E o segredo aqui é super simples. É muito mais fácil a gente alterar um estado, uma situação, algo momentâneo, do que uma identidade. Ao invés de associar o desafio à pessoa, podemos colocar como uma tarefa que pode ser não só executada, como também acompanhada. Mas o nosso feedback ainda pode melhorar e existem algumas estratégias adicionais. Um caminho interessante é ao invés de evidenciar apenas aquilo que falta, evidenciar aquilo que é necessário para alcançar o resultado. Então, ao invés de se afastar, de apenas se afastar do que não é desejado, trace um caminho para aquilo que é. O bom dessa estratégia é que tiramos os olhos do medo, da ameaça e da paralisia e promovemos um olhar na direção da conquista. Outro ponto a entender é que os objetivos são muitas vezes compartilhados. E aqui a gente volta para o início do vídeo. Hepatia. Se você está dando feedback, é porque faz parte do problema ou da solução. Você faz parte do processo e provavelmente dos objetivos. Então, aproprie-se disso. Mas aproprie-se com força. Entenda o seu papel na questão e envolva-se. Pensa comigo. Você compartilha dos resultados ou não estaria nem aí para dar o feedback? A não ser que você já tenha se decidido se livrar da pessoa e esteja apenas cumprindo o roteiro. E aí, se esse é o caso, então eu sugiro avaliar que conteúdo seu que está dentro de você que levou essa decisão e qual a sua participação nesse resultado. Sugiro também evitar terceirizar responsabilidades e perceber isso como parte fundamental para a obtenção dos objetivos esperados. E se é assim, por que não idealizar uma saída em conjunto? Por que não dar a mão de apoio e ajudar? Por que não entender que tem muito mais participação do que apenas o feedback em si? Muita gente acha que feedback é isenção de responsabilidade, mas é exatamente o contrário. Feedback deve ser recíproco. Ano passado, no início do canal, eu fiz um vídeo sobre comunicação que pode ajudar bastante na hora do feedback. Você consegue assistir clicando aqui no card. Em culturas altamente competitivas e tóxicas, o feedback é um instrumento de comparação e movimentação hierárquica. Em culturas de apoio e suporte, o feedback tem uma tendência natural de ser construtivo. Lembre-se, feedback é participação, compreensão e cooperação. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, se inscreve no canal, clica no sininho e permita que o canal cresça para que produzamos conteúdo com cada vez mais qualidade para vocês. Um grande abraço e um beijo de acordo com a pertinência. Tchau, tchau.